Quando nós saímos, os três primeiros anos, era um bloco normal, assim como uma orquestra de frevo no chão, tocando e os fuleões, nossos participantes, brincando, digamos assim, em torno daquela orquestra. Então, no segundo ano, já numa orquestra só não dava para todo mundo ouvir os participantes, então nós tivemos que colocar uma segunda orquestra. Então isso já foi um primeiro debate, uma primeira discussão, porque não existia bloco de carnaval, como não existe hoje, com duas orquestras. Então, vassourinha, pão duro, elefante, todo mundo sai com uma orquestra só, não sai com duas orquestras. E o cara teve que colocar duas orquestras no chão, depois fomos para a terceira orquestra, no chão. Depois as orquestras não aguentavam mais tocar, porque era tanta da gente que não tinha espaço para ela tocar. Então a gente teve que colocar a orquestra em cima de um caminhão, não era trio, nem se falava isso naquela época. Colocamos no caminhão, já foi outro debate, outra discussão, que orquestra era no chão, mas não dava, o dado ia crescendo, tinha que se adaptar. E até que em 83, mais ou menos, 84, a gente disse, olha, não está dando mais, tem que botar, pegar um trio elétrico. E foi o pau cantor, porque tinha aquela, digamos, um certo preconceito, ou a pré-concepção de que trio elétrico era uma coisa do carnaval da Bahia. O Neinha, que era mais tradicionalista, mais conservador, ele terminou concordando, aí disse, tá bom, mas aí a gente tem que contratar a melhor orquestra de freio de Recife, que na época era Guedes Peixoto, junto com Claudio Eno Germano. Então foram os dois, né, a orquestra de Guedes Peixoto, o Claudio Eno Germano, os primeiros a sair no trio elétrico, do Galo, pelo menos, do Galo com certeza, agora não sei se teve em outras ocorrências. E aí saímos, né, no primeiro ano, aí foi um sucesso, aí no segundo ano já passou para três trios, né, e foi assim crescendo. Tivemos um ano, acho que o recorde, nós saímos com uns 35, 30. A gente está homenageando o mestre Aliano Suassuna, com sua obra. A gente está homenageando o mestre Aliano Suassuna, com sua obra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto